Alô, nação! Conexão! Bem-vindos ao canal ConectiFla, universo rubro-negro do nosso Mengão. É um prazer tê-los aqui nessa tarde de quarta-feira, dia 24 de junho de 2020, para que a gente possa bater um papo sobre um assunto super importante, que está bombando no Brasil inteiro, não somente nos grupos que envolvem a torcida do mais querido, do Mengão, queridão maior do Brasil, o maior do mundo, por que não dizer? Vamos falar hoje sobre o tema referente ao litígio da Rede Globo com o Flamengo. A demanda proposta pela Rede Globo no dia de hoje, judicializou o feito, ajuizou a ação em face do Flamengo, discutindo os direitos de transmissão dos jogos em que o Flamengo, no Campeonato Carioca, atua como mandante. É um prazer tê-los aqui para que possamos falar sobre esse fato. A Globo a Juízação e os jogos do Flamengo. Pessoal, vocês já me conhecem? Eu sou o professor Pedro Barreto, fundador aqui do canal ConnectiFla. Na verdade, os fundadores são os meus filhos. Pedro Oca, de 13 anos, Laizinha, minha princesa, de 10 anos, que criaram esse canal há quase quatro meses. Ainda não chegamos a quatro meses. E o canal já com 20.700 rubro-negros e rubro-negros. Que coisa incrível. A força da nação, a força de vocês. Obrigado pelo carinho que vocês têm tido com esse projeto, indicando aos amigos. Todo dia o canal cresce e a nossa voz, a nossa imagem, as nossas reflexões vão chegando cada vez a mais rubro-negros e rubro-negras de todo esse Brasilzão. Pessoal, é o seguinte. Há alguns minutos atrás, recebi a notícia de que a Globo, enfim, propôs a demanda. Nós já esperávamos. Para vocês que estavam acompanhando os vídeos diariamente aqui no canal, eu tenho certeza que não foi novidade. Quando você leu a notícia, ouviu alguém falando, a Globo ajuizou a ação para tentar impedir o Flamengo de transmitir o jogo com o Boa Vista, você deve na hora ter dito. O professor Pedro Barreto já havia falado para a gente que era imensa a chance de isso acontecer. E, de fato, a expectativa se confirmou. Como eu vinha dizendo a vocês, essa questão vai ser decidida no judiciário. O Flamengo entende ter o direito, a Globo entende que o direito é dela. Como não há um acordo entre as partes, quem tem que decidir é o poder judiciário, no exercício de uma atividade que a gente, no mundo jurídico, chama de atividade jurisdicional. A atividade estatal, através do poder judiciário, de prestar a jurisdição. Jurisdicção. Dizer a resposta. Dizer a solução com base nas regras do direito. Jurisdicção. Falar com base no direito a resposta que soluciona o conflito. Para que vocês entendam o que está acontecendo. No dia de hoje, o Grupo Globo, através de um dos maiores e melhores escritórios de advocacia do país, capitaneado por um grande advogado aqui do Rio de Janeiro, foi meu professor, inclusive, o professor Sérgio Bermudes, minha reverência, grande mestre, processualista de envergadura maior no cenário da advocacia brasileira. Através do escritório do doutor Bermudes, a Rede Globo se vale de uma prerrogativa autorizada no Código de Processo Civil, nos artigos 294, 300 e 303, de adotar o que a gente costuma chamar de medida judicial preparatória para requerer de forma antecedente uma tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Uau! O pessoal do direito é assim, viu minha gente? gente, não estranhe. Que linguagem complicada, não é gente? Pois é, eu vou repetir, para você entender, olha que coisa bacana. Eu quero ver a galera da imprensa falar assim também, hein? A Rede Globo adotou uma medida judicial, se valeu de um direito dado na lei, no CPC, o Código de Processo Civil, no artigo 294, combinado com 300, com 303, de propor uma medida preparatória, a medida de caráter antecipatório, antecedente, antes mesmo de levar a discussão para o pleito, no que a gente chamaria de processo principal, se valeu do que no direito a gente chama de busca, persecução, requerimento. Eu perqueri uma tutela provisória de urgência concedida de forma antecedente, antes mesmo da formalização do que a gente poderia chamar de processo de demanda principal com a natureza de tutela antecipada. Para você que é do direito, para você que é meu aluno, já foi meu aluno, é meu colega da advocacia ou do magistério, uma tutela antecipada, tutela provisória de urgência, tutela provisória é gênero, tem duas espécies, tutela de urgência e tutela de evidência. É uma tutela provisória de urgência, que tem duas espécies, medida cautelar ou tutela antecipada, então é uma tutela provisória de urgência com natureza de tutela antecipada e quanto ao momento em que é requerida não é dentro do processo principal, é antes dele, antes do próprio processo principal, por isso antecedente. Então saibam o que está acontecendo. A Rede Globo hoje postula de forma antecedente uma tutela provisória de urgência com natureza de tutela antecipada. professor, e a gente que não é do direito, não teve essa oportunidade de estudar o processo civil brasileiro, o que isso quer dizer? Traduzindo em miúdos, dada a informação de maneira técnica, traduzindo em miúdos. A Globo veio requerer ao juiz competente, ao juízo competente no qual atua, no caso do processo aí, se eu não me engano, caiu na décima vara cível da comarca da capital e se essa informação estiver correta, se eu não me engano, o magistrado, é o doutor professor, grande professor, Ricardo Cifer, acho que ele é o titular, não tenho certeza, se caiu na décima e se quem está na décima é o doutor Ricardo, mas acho que sim, se sim, professor da escola de magistratura, dei aula junto com ele em certo momento, um grande professor e um baita profissional, exerce a magistratura, ó, com pleno louvor. E aí a Globo veio requerer ao Poder Judiciário, acredito eu que o feito possa de fato estar com o doutor Ricardo Cifer, né, requerer a ele que conceda liminarmente, inaudita altera a par, sem ouvir a outra parte, que conceda liminarmente, sem justificação prévia, uma tutela antecipada, antecipando aquilo que vai se discutir no mérito, com maior aprofundamento no foro principal, na demanda principal, que esse magistrado, o juiz competente, acho que é o doutor Ricardo, que conceda liminarmente, sem justificação prévia, o provimento para impedir o Flamengo de, um, transmitir o jogo pelas suas mídias institucionais, por exemplo, o canal da Flá TV no YouTube, dois, não ceder para qualquer emissora os direitos de transmissão, da sua imagem, do jogo em que é mandante, três, requereu ao juiz que além de determinar a proibição de o Flamengo transmitir ou ceder os direitos de transmissão, que ordene a notificação aos portais, como por exemplo o YouTube, para que não permita que o Flamengo transmita, e por fim, a Globo requereu ainda ao juízo competente, no caso ao juiz, se realmente for ele, que eu estou falando se for ele, porque por isso é um juiz, eu não sei quem está na titularidade da décima, se é uma magistrada ou magistrada, mas acho que é uma magistrada, acho que é o doutor Ricardo, se é que a ação caiu mesmo na décima, que o processo caiu mesmo na décima, varacível, não tenho certeza, estava vindo gravar e me passaram essa informação aqui correndo. Então, observa, pediu ainda a Rede Globo que se for acatado esse rol de pleitos, esse rol de pleitos em que se pleiteia, que o Flamengo fique proibido de transmitir o jogo, que o Flamengo não possa ceder a terceiros o direito de transmissão e que o YouTube não autorize o Flamengo a se valer da estrutura dele para transmitir pela Flá TV, a Globo ainda pediu que caso o juiz conceda, acolha esse pedido, conceda o aprovimento, conceda a tutela antecipada para esses fins, que caso o Flamengo descumpra e ainda assim transmita que o Flamengo seja multado numa multa não inferior a dois milhões de reais. Não é que a multa seria de dois milhões, a Globo pede que a multa seja de dois milhões ou mais. Então vamos resumir o pedido da Rede Globo para vocês entenderem o que é que a Globo está pedindo hoje. Pediu, na verdade. que o juiz espeça uma ordem, conceda o aprovimento jurisdicional, ordenando ao Flamengo a abstenção, que o Flamengo se abstenha de transmitir o jogo com a sua imagem, com as imagens do espetáculo, que o Flamengo se abstenha de exercer o direito de arena, que seja notificado o YouTube e qualquer outro portal para ser informado de que está proibida a transmissão e que o Flamengo não conceda para quem quer que seja o outro veículo de emissão das imagens, de transmissão das imagens. E pede também que se isso for acatado e o Flamengo vier a descumprir que já fique fixada pelo juiz ao dar a ordem uma multa de dois milhões de reais ou mais. Esses são os pedidos nesse momento que a Globo faz nessa petição, requerendo de forma antecedente essa tutela antecipada. Professor, o que é que o juiz pode fazer? Imaginem, chuta, não precisa ter feito direito, é só ter bom senso. O que é que esse magistrado pode fazer? Ele pode acatar o pleito da Rede Globo ou não acolher dito pleito. É, professor? É, professor, ele pode conceder essa tutela antecipada liminamente sem sequer ouvir a outra parte, sem sequer haver justificação prévia? Pode. Essa previsão consta no artigo 300, parágrafo segundo do Código de Processo Civil. Ele, de fato, pode sim, senhor. Professor, se ele conceder essa tutela antecipada acolhendo o que a Globo pediu, o que é que significa que, diante da decisão dada por ele, o Flamengo fica proibido de transmitir, fica proibido de ceder os direitos para a outra em transmitir, e se o Flamengo descumprir e transmitir ou ceder para que haja transmissão, o Flamengo ficaria condenado ao pagamento de uma multa fixada por esse próprio juiz, que a Globo pede, seja de 2 milhões de reais ou mais. Não quer dizer que o juiz vai acolher esse valor. É o que a Globo está pedindo. Ok? Então, a Globo fez esse pedido. O juiz pode acolher, pode conceder essa tutela provisória e de urgência liminarmente, sem justificação prévia, para impor o que a gente, no direito, chama de obrigação de não fazer. É uma tutela jurisdicional aqui que impõe a obrigação de abstinência, de não fazer, o Flamengo não transmitir, e de não ceder para que outra em transmita. Ok? Ok. Professor, mas pode ser que o juiz não concorde com a Globo. Exatamente. E se o juiz não acolheu o pleito do autor? Gente, isso acontece a todo momento no Poder Judiciário, tá? É que quando você não é do meio jurídico, não vive a advocacia, você às vezes se assusta com isso. Quem milita na advocacia, no meio jurídico, eu que sou formado em direito, eu sou advogado há quase 20 anos, pessoal, a gente está super acostumado. Às vezes o autor faz uma petição inicial linda, com argumentos convincentes, que fazem até você chorar. Só que aí vem a resposta do réu, com argumentos igualmente bons, ou às vezes muito melhores, e o juiz diz ao autor, infelizmente, no conflito entre as vontades e argumentos do autor e do réu, eu entendo que o réu tem uma melhor sustentação e nego o pleito, nego o pedido do autor. Então esse juiz, o magistrado competente, ele pode negar o pedido da Globo. Como é um pedido de tutela antecipada, feito de forma antecedente, se o juiz denegar, não acolher o pleito da Rede Globo, ele vai determinar que a Rede Globo prossiga no feito, porque ainda se trata aqui de uma medida de cáter antecedente. A Globo foi inteligente, que isso vai permitir a ela ganhar tempo, é uma saudável, lícita, artimanha, artimanha no bom sentido aqui da expressão processual, havendo ali uma denegação do juiz, não concedendo a Globo o pleito, ela pode emendar em até cinco dias a petição para trazer novos argumentos e avançar para o processo principal. A gente sai do caráter preparatório, da tutela antecedente, para mergulharmos no mérito, no processo principal, e a LIDE vai ficar sob apreciação aí do judiciário. Continua, o feito continua, a questão não morre aí. Tudo bem, mas aí eu acho que até o jogo de quarta-feira, dia 1º de julho, data para a qual está marcado aí o Flamengo, eu acho que ele leva essa. Se o juiz não conceder essa tutela requerida pela Globo, de forma antecipada, eu acho que o Flamengo consegue, pelo menos para esse primeiro jogo, o Flamengo consegue fazer a transmissão. O problema para o Flamengo seria, se o juiz acolhesse, se o juiz entender que a Globo está certa e conceder a tutela, ele vai certamente designar que se marque uma audiência de conciliação ou de mediação, e a gente sabe que não vai ocorrer conciliação, não vai haver acordo entre as partes. E aí o que é que acontece? Se o juiz conceder essa tutela, há um procedimento, um rito a ser observado que certamente, até o dia do jogo, o Flamengo não conseguiria resolver. Então o Flamengo precisaria, de imediato, recorrer da decisão desse juiz. E aí olhe como são as coisas no mundo do direito e como o advogado às vezes sofre, pessoal. O juiz acolhendo o pleito da Globo e concedendo liminarmente essa tutela antecipada, o Flamengo vai ter que correr para derrubar essa decisão do juiz. Derrubar uma expressão menos técnica, peço licença aos amigos da academia jurídica para me comunicar de uma forma simples com o público que eventualmente não tem a formação jurídica e conhecimento da linguagem peculiar à nossa processualística, ok? Derrubar. Poderia falar aqui de anular por erro em procedendo, reformar por erro em indicando, mas aí não faz sentido aqui na live para a torcida do Mengão. Então se liga, procurando sempre alinhar o discurso para passar a informação certa na linguagem compreensível e com raciocínio bem organizadinho. Se o juiz acolher o pedido da Globo e conceder essa tutela provisória de urgência de forma antecipada liminarmente, o Flamengo vai ter que correr para, nos termos do artigo 304, recorrer. Porque se o Flamengo não recorrer, essa tutela se estabiliza. Não é que ela faz efeito de coisa julgada material, não é isso, mas ela ganha estabilização, ela fica mantida. Então o Flamengo precisará recorrer dessa decisão. E o recurso é dirigido para o Tribunal de Justiça. O juiz da primeira instância, que trabalha ali na vara, ele vai decidir esse pleito da Globo, nos requerimentos tutela antecipada de forma antecedente. Se ele conceder, der ok para a Globo, o jurídico do Flamengo vai ter que recorrer dessa decisão. O recurso é o agravo de instrumento, que alguns chamam de agravo por instrumento, previsto no artigo 994, inciso 2 do CPC e regulado do artigo 1015 ao artigo 1020. E o Flamengo teria que preparar uma nova petição, a petição recursal, para recorrer dessa decisão do juiz, dirigindo, interpondo esse recurso diretamente no Tribunal de Justiça. E aí os desembargadores do tribunal é que vão avaliar esse recurso do Flamengo. Qual é o problema? Se o juiz decidir muito em cima da hora do jogo e conceder, por exemplo, a decisão dele negando o pleito da Rede Globo na terça-feira, ou na quarta de dia, ou no começo da tarde, e conceder o pleito, o Flamengo teria muito pouco tempo para recorrer da decisão. E olha como na advocacia a gente sofre, no bom sentido, mas a gente sofre. Você diz, é, mas se também o juiz decidir isso no dia do jogo e decidir a favor do Flamengo, a Globo não vai ter o que fazer. Fato. Agora, se o juiz decidir contra o Flamengo, talvez não haja tempo para conseguir que com esse agravo de instrumento se obtenha no tribunal uma decisão para suspender a decisão do juiz que concedeu a tutela em favor da Globo. Porque a decisão do juiz pode ser suspensa pelo tribunal. Então, o que é que o Flamengo tem que fazer caso o juiz acolha o pleito da Globo? Para vocês entenderem o cenário que, certamente, nós estaremos aí nos próximos dias, nós rubro-negros, vocês, minhas amigas rubro-negras, nós estaremos envolvidos nessa adrenalina. A questão não é, aqui não é futebol, não é o elenco do Flamengo contra o elenco do Boa Vista. Aqui é a discussão entre advogados do Flamengo e advogados da Globo. E você vai estar acompanhando isso, talvez até o horário da partida, para ver se a partida vai poder ser transmitida. Porque o Flamengo vai se estruturar para transmitir, vai, pelo menos essas são as declarações que a gente tem. Hoje, por exemplo, tive a oportunidade de participar do programa no YouTube, no Mengão 11 e meia, do Gabriel Reis Paparazzo Rubro Negro, junto com o BAP, e o BAP deixou claro que o Flamengo vai transmitir. Ontem o Rodrigo Dunst de Abranches esteve conosco no programa Mengão 11 e meia, que hoje é o melhor programa informativo sobre o Flamengo do YouTube, que para mim, hoje, na minha opinião, é melhor que qualquer programa de televisão, aberto ou fechado, para falar sobre o Flamengo, respeitando aí as liberdades de opiniões contrárias, sem problema algum. É a minha opinião, nenhum programa hoje é melhor que o Mengão 11 e meia, né? Tem o Mengão 7 e meia no meu canal aqui, Connect Flow, Mengão 11 e meia no canal Paparazzo Rubro Negro, Mengão 17 e meia no canal Felipe Fontour, e o Mengão 20 e meia, às 8 e meia da noite, no canal Deco SRN, ainda tem meia-noite e meia no canal Inflamados. Então a gente fala de Flamengo o dia inteiro numa programação muito inteligentemente organizada. Então lá, ontem, o vice-presidente jurídico do Flamengo, o querido Rodrigo Dunst de Abranches, meu colega de advocacia, deixou claro que o Flamengo tem a intenção de transmitir. A própria Globo, na petição inicial, já juntou declarações do presidente Rodolfo Landin, na semana passada, dizendo que o Flamengo já demonstra que vai transmitir. E o Flamengo vai partir para dentro para transmitir mesmo. Então, como o Flamengo está disposto a transmitir, a gente vai ficar nessa adrenalina até a hora do jogo. Porque quem vai dizer agora se pode ou não pode é o judiciário. Presta atenção. Aí você vai dizer, então professor, o Flamengo interpondo esse agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça pode reformar a decisão do juiz. Pode. Pode. Só que o problema é que para julgar o mérito do agravo de instrumento, também há um rito, também demora. Então, quer que provavelmente o jurídico do Flamengo, os colegas aí da advocacia, o escritório que pode ter sido contratado para atuar, eu não faço a ideia de qual colega que está conduzindo o pleito. O feito, certamente, se viesse a decisão do juiz a favor da Globo, vai interpor o recurso de agravo de instrumento com o pedido de que se conceda imediatamente, liminarmente, efeito suspensivo recursal. O que é isso? Quando o Flamengo eventualmente vier a interpor esse agravo de instrumento para o TJ, demora até julgar o agravo. Então, o Flamengo tem que fazer o que a Globo fez agora na petição inicial para o juiz. Pedir que antes mesmo de se julgar o mérito do recurso, seja concedido o efeito suspensivo. É como se fosse uma tutela antecipada recursal. Para suspender os efeitos da decisão do juiz antes mesmo de julgar o mérito do recurso. Isso pode, professor? Pode. Acontece? Acontece. Acontece. Então, vamos lá? Para vocês entenderem. A ação já foi ajuizada. Eu falei aqui em vídeos há alguns dias que isso iria acontecer. Aconteceu. Quem vai decidir agora é o juiz, competente para o feito. Ele pode acolher ou negar o pedido da Globo. Se ele negar o pedido da Globo, eu acho muito difícil que o Flamengo fique impedido de transmitir, porque você vai ter um rito a ser seguido na ação principal e não dará tempo, penso eu, de impedir a transmissão do Flamengo. Beleza? Beleza. O problema para o Flamengo, me parece, é se ele acolher o pedido da Globo. Aí o Flamengo tem que recorrer e tem que dar tempo de conseguir, no recurso, suspender. E mais, tem que conseguir, porque o tribunal pode negar provimento ao recurso e manter a decisão. Aí já era. Professor, na pior das hipóteses, a Globo ganha na primeira instância. O juiz concede a tutela antecipada requerida. O Flamengo recorre e o recurso não obtém o efeito suspensivo ou antecipa-se um julgamento de mérito recursal e o recurso é julgado e é negado provimento ao recurso do Flamengo. Qual é a consequência? Em tese, o Flamengo tem que cumprir a decisão judicial e não transmitir nem ceder. Mas se o Flamengo quiser, e aí é um risco que o Flamengo ocorreria, o Flamengo, se quiser, ele transmite e paga a multa. Porque ele estaria ali descumprindo a decisão e pagaria a multa. Mas, professor, é uma decisão liminar e pagaria a multa que poderia ser de dois milhões ou mais. Existem outras implicações decorrentes disso. E aí é o Flamengo, com os seus dirigentes, com o departamento jurídico, tem que analisar se ele opta por não acatar, eliminar, transmitir o jogo e pagar a multa. Eu, poucos minutos antes de começar essa gravação, conversei com duas, três pessoas e um amigo disse assim, professor, se fixar a multa em dois milhões, a torcida do Flamengo, na transmissão, só fazendo superchat, antes, ela arrecada cinco milhões. Eu falei, eu sei, mas aí a questão é um outro conceito, é cumprir ou descumprir uma decisão judicial. E aí você tem que entender se isso valeria a pena ou não, e aí só os dirigentes do Flamengo e o jurídico é que podem tomar essa decisão. Opinião, todo mundo aí é livre para ter, cada um tem a sua. Descumpre, transmite e paga a multa, ou acata, não transmite, entuba essa derrota aí para a Rede Globo. Professor, beleza, o senhor explicou a tramitação, o caminho processual. É esse, é esse. E a gente vai ficar, possivelmente, até o dia do jogo, com essas interrogações aí. No mérito, o que é que o senhor entende? Eu entendo que, apesar da beleza da petição feita pelos colegas que advogaram para a Globo, apesar do esforço louvável na construção de argumentos bonitos, em alguns momentos um pouco indelicados, falar de cinismo, eu li a petição. Apesar da citação brilhante do grande advogado, constitucionalista, meu colega de magistério, professor Gustavo Binibong, que é fantástico, apesar de tudo isso, o direito ao meu pensar está com o Flamengo. O Flamengo está agindo com base numa norma de eficácia legal. É como se eu dissesse com base na lei. Eu não posso dizer 100% com base na lei, porque medida provisória não é lei, mas vale como se fosse lei. Tem força de lei. Então o Flamengo está agindo dentro da legalidade. Entendam. O principal argumento que a Globo tem para tentar defender o interesse dela é no sentido de que ela tem contrato com os outros 11 clubes. Esses clubes cederam a ela os direitos de transmissão, incluindo os jogos em que esses clubes são visitantes e o Flamengo não poderia transmitir porque ele estaria violando o contrato da Globo com esses clubes e o Flamengo estaria se apoiando na norma da medida provisória para usá-la retroativamente, passando por cima de direitos adquiridos pela Globo em negócios, contratos que seriam negócios jurídicos perfeitos, já exauridos. Esse seria basicamente o linear do rol de argumentos da rede Globo. Existem outros que eles apresentam, mas basicamente seriam esses. Bom, penso como professor de direito constitucional, de direito civil e contratual que não prospera essa tese. A Globo contrata com os clubes que querem com ela contratar, o Flamengo não quis. A Globo não pode transmitir jogos do Flamengo. Por que a Globo não pode transmitir jogos do Flamengo? Porque o Flamengo não deu à Globo o direito de usar a imagem dele. Para que a Globo possa transmitir um jogo na regra que valia quando foi assinado o contrato com os clubes do Campeonato Carioca, tinha que ter a anuência dos dois clubes. A Globo, para poder transmitir o jogo, supondo aqui, voltando ao tempo, no momento em que foi feito o contrato com o Boa Vista, com o Fluminense, com os demais clubes, a Globo tem que ter a anuência, a concordância dos dois clubes. Como naquela época o Flamengo não concordou, a Globo não pode passar nenhum jogo do Flamengo. Percebam que, num jogo Fluminense e Flamengo, de mando do Fluminense, em que o Fluminense fez o contrato com a Globo, a Globo não pôde passar. Por que ela não pôde passar? Porque o Flamengo não cedeu. Então, pelas regras da legislação, antes da medida provisória, pelas regras do artigo 42 da Lei Pelé, a Lei nº 9.615, antes da medida provisória, a Globo, para poder transmitir um jogo, ela tem que ter o direito cedido pelos dois clubes. Como o Flamengo não cedeu, ela não pode passar nenhum jogo do Flamengo. Nenhum. A Globo não pode transmitir nenhum jogo do Flamengo sem o Flamengo autorizar. E de qualquer outro clube é igual. Beleza. A Globo fez que tipo de contrato com esses outros 11 clubes? Entendam. Para vocês entenderem, enxergarem o que é a interpretação correta desse contrato e então perceberem que não está havendo violação a esses contratos. O Flamengo, eu tenho como jurista, minha opinião pessoal, a íntima convicção, a robusta convicção que a medida provisória se aplica, se aplica a favor do Flamengo e não viola esses contratos. Não há retroação para passar por cima de contrato nenhum. Nenhum. Entenda. O que é que está nesses contratos? O que é que a Globo assinou com esses outros 11 clubes? O seguinte. Os 11 clubes cederam para a Globo o direito de, quando são mandantes, poder explorar os jogos deles desde que haja a anuência dos outros clubes. Por exemplo, vamos imaginar Boa Vista versus Flamengo, final da Taça Guanabara, eu não me recordo se o mando era do Boa Vista, vamos imaginar que fosse. Mando do Boa Vista. Por que a Globo não poderia passar? Porque não obstante o Boa Vista já tivesse vendido para a Globo o direito de explorar a imagem dele e Boa Vista quando ele é mandante, isso não é suficiente para a Globo transmitir. Tem que ter a anuência do visitante. Então, o que é que a Globo contratou com esses 11 clubes? E o Flamengo não quis contratar. Quando eles forem mandantes, eles estão dizendo à Globo, olha, se o outro clube deixar, você pode transmitir, porque eu estou dando ok. Então, nos jogos que eu sou mandante, eu estou vendendo para você o direito de transmitir, mas para que você possa transmitir, não basta eu lhe vender. Eu estou fazendo a minha parte de duas que têm que ser feitas. Uma cabe a mim. dizer Globo, aceita o seu dinheiro para, em troca, dar o meu ok. Mas para você poder transmitir, não basta o meu ok. Tem que ter o meu ok, e é por isso que eu estou lhe cobrando, e tem que ter o ok do visitante. Então, num jogo de qualquer desses 11 clubes, como mandantes, que venderam para a Globo contra o Flamengo, por que a Globo não pode transmitir nem o jogo do Flamengo, mesmo quando os outros clubes que venderam os direitos para ela eram mandantes? Porque o Flamengo não autorizou. Então, a Globo não pode transmitir. Então, o que é que é o contrato da Globo com os outros 11 clubes? Um contrato em que os clubes deram a ela que direito? Deram dois direitos. Primeiro direito. Nos jogos que eu for mandante, olha o que é o contrato, para vocês entenderem. Nos jogos que eu for mandante, você pode transmitir, se o outro clube concordar. Se ele concordar, a minha parte já está feita. A Globo está pagando por isso. Professor, e se o outro clube não concordar, a Globo perde o dinheiro? É um contrato de risco, de aleatório. A Globo está pagando para ter o direito de transmitir cedido pelo mandante, mas ela só pode transmitir se o visitante concordar. A Flamengo não concordou, ela não pôde transmitir. Mas ela pagou. Boa Vista, Botafogo, receberam. Qual o segundo direito que esse clube está dando à Globo? Olha, quando você estiver pagando aos demais clubes mandantes para que eles vendam para você os jogos em que eu sou visitante, se eles venderem para você, eu estou dando o meu aval, o meu ok. Eu estou fazendo a segunda parte. Então, o que é que o Boa Vista tem como contrato com a Globo? Um contrato, e eu vou falar Boa Vista porque o próximo jogo é Boa Vista. O que é que os 11 clubes diferentes do Flamengo têm com a Globo? O que é o contrato? Essa é, ao meu pensar, a maneira correta de interpretação. E acho que o juiz, o tribunal, se isso for para o STJ, botar num recurso especial eventual, vão pensar assim, ou deveriam, no meu humilde, acreditar, pensar assim. O que é que a Globo tem como direito? O que é que esses contratos significam? Aí você vai ver que a medida provisória não está atingindo esse contrato, porque ela não viola nenhum direito previsto nesse contrato. Esse contrato, os 11 clubes deram dois direitos à Globo. No jogo que eu for mandante, me pague aqui a grana, pagou? Você pode transmitir o jogo que eu for mandante, desde que o visitante dê o ok. Agora, eu também estou lhe dando um segundo direito. Quando o outro time for mandante e quiser lhe vender, o meu ok já está dado. Então, o Boa Vista, ele está negociando com a Globo os direitos dos jogos em que ele é mandante e em que ele é visitante para clubes que, como mandante, venderam para a Globo. O Flamengo não se enquadra nessas duas situações. O Flamengo não é visitante de um jogo em que o Boa Vista é mandante. E o Flamengo, amigo, está querendo fazer um... O Flamengo está querendo exercer um direito de transmitir as imagens de jogos em que ele é o mandante. Então, de novo, para ficar didático e claro para vocês entenderem qual é o argumento jurídico. A Globo está dizendo o Flamengo quer passar por cima do contrato. Não. A Globo está querendo dizer que o contrato que ela fez com os 11 clubes proíbe o Flamengo de negociar os jogos dele. Não proíbe. Isso é argumento que a Globo está usando. É direito de argumentar. Por que não proíbe? Vocês já pensaram se a Globo dissesse assim olha, eu tenho o direito de pegar no Campeonato Brasileiro e não tem 20 clubes vou escolher um para sacanear. Eu vou escolher um para ele nunca ter direito de ter o jogo dele passado na televisão. Basta que eu faça o seguinte vou negociar com os outros 19 clubes deixo ele de escanteio. Vamos imaginar que a Globo quisesse sacanear o Palmeiras. Olha Palmeiras nunca mais vai passar um jogo seu na TV sua marca nunca mais vai aparecer você vai perder seus patrocinadores porque eu vou fazer uma sacanagem uma estratégia para você nunca poder ter jogo seu transmitido por ninguém nem por você nem por ninguém seus jogos nunca mais passam eu vou comprar por 50 anos o direito de imagem dos outros clubes quando eles forem mandantes já cederam para mim eu vou negociar com todos todos então quando forem visitantes deles cedem eu posso transmitir os jogos dele quando ele for mandante quando ele for visitante de um outro mandante ele também cede para mim então eu tenho esse direito os outros 19 clubes cedem para mim os direitos quando são mandantes e visitantes e como eles estão me cedendo os direitos de visitantes eu quero dizer para você Palmeiras para você Flamengo que quando você for mandante eles me cederam o direito como visitante então você não pode transmitir porque eles me cederam o direito como visitante é isso que a Globo quer sustentar que o contrato que ela tem com os outros 19 clubes e não com o clube que ela quer excluir o contrato que ela tem com os 11 clubes do campeonato carioca e não com o Flamengo dá a ela o direito de poder comprar do direito desses 11 clubes como visitantes do Flamengo de não deixar o Flamengo transmitir se essa tese valesse o Flamengo nunca poderia transmitir o jogo dele essa tese daria a Globo o direito de excluir o direito do Flamengo essa tese desculpa a sinceridade frágil bizarra minha opinião pessoal bizarra insustentável essa tese que a Globo está dizendo que ela comprou os direitos do Boa Vista como visitante se essa tese fosse acolhida o que ela significaria a Globo fecha com 11 times num campeonato de 12 compra os direitos deles como mandante e como visitante o outro time nunca mais poderia exercer o direito de ter a sua imagem sendo transmitida então ela estaria caminhando para a defesa de uma tese que teria como consequência a eliminação a supressão do direito de um dos competidores o Flamengo no caso de poder usufruir da sua imagem essa tese violaria a garantia constitucional dada a qualquer clube de ter autonomia na condução da sua atividade esportiva o que inclui a liberdade de gestão da sua imagem os seus direitos de imagem então não tem como dar sustentabilidade a essa tese da Globo o que a Globo está querendo dizer é que o contrato gera algo que o contrato não gera o contrato da Globo com Boa Vista e os outros clubes não gera para a Globo o direito de impedir que o Flamengo negocie os direitos dele o Flamengo não tem nenhum contrato com a Globo nenhum contrato com Boa Vista nenhum contrato com os outros clubes aí você vai dizer professor mas por que que o Flamengo pode transmitir não tinha uma história que tinha que ter o consentimento do mandante com o visitante para poder transmitir tinha até antes da medida provisória sim até antes da medida provisória se não tivesse hoje a medida provisória 984 o Flamengo não poderia transmitir sabe por que? porque para o Flamengo transmitir teria que ter um acordo com Boa Vista e como Boa Vista ou Boa Vista fez um contrato com a Globo e recebeu a grana da Globo o Boa Vista não poderia fazer esse contrato com o Flamengo então pelo texto que estava na lei 9.615 artigo 42 antes da medida provisória pelo texto que estava lá antes da MP o Flamengo só poderia transmitir se o Boa Vista concordasse que tinha que ter o acordo das duas agremiações qual é a mudança que chega com a medida provisória a partir de hoje publicação da medida provisória semana passada não é mais necessário a concordância do visitante o time que for o mandante pode transmitir o jogo o visitante não tem que dar consentimento o mandante tem o direito de transmitir ou negociar para alguém ceder o direito de transmissão os direitos de arena sobre o espetáculo os direitos de transmitir as imagens transmitir reproduzir filmar gravar etc são exclusivos do mandante isso faz com que o Flamengo com base na medida provisória que tem força de lei que está em vigência gente a lei do tempo do fato agora é a medida provisória o que está vigendo hoje o que está na lei hoje é isso hoje a lei de hoje a lei do dia primeiro de julho se não for revogada essa MP ou suspensa pelo judiciário ou rejeitada pelo legislativo se ela continuar em vigência no dia do jogo primeiro de julho Flamengo e Boa Vista vai dizer o que está na lei o que está na lei no dia do jogo é o mandante pode transmitir e pode vender ah mas essa lei tem que valer para fatos novos sim a medida provisória anterior ao jogo do Flamengo o jogo do Flamengo é posterior ah mas ela não pode retroagir para alcançar contratos anteriores ela não está alcançando contratos anteriores o contrato da Globo com os 11 clubes não impede que o Flamengo negocie os jogos dele o que esse contrato faz vou falar pela última vez o que esse contrato que a Globo tem com os 11 clubes do campeonato carioca diz é esses clubes um quando são mandantes autorizam a Globo a transmitir dois quando são visitantes em jogos que os mandantes autorizarem eles também autorizam o Flamengo não se enquadra em nenhuma situação nem outra esses contratos não atingem o Flamengo Flamengo e Boa Vista Flamengo é mandante então não estamos na situação um em que os clubes que negociaram com a Globo são mandantes o que é que esses contratos da Globo com os 11 clubes geram? dois direitos primeiro quando esses clubes são mandantes não é o caso quando eles são mandantes eles dão a Globo o direito de transmitir se o visitante concordar o Flamengo aqui é visitante ou mandante? mandante então o contrato que a Globo tem com os 11 clubes nesse caso não se aplica o Flamengo aqui é o mandante segundo caso quando esses clubes forem visitantes atenção que é o caso Boa Vista é visitante do Flamengo olha o que é que está no contrato da Globo com esses clubes quando esses clubes forem visitantes de clubes mandantes que venderam os direitos para a Globo o Flamengo não se enquadra o Flamengo não vendeu aí eles autorizam a transmissão então Boa Vista disse a Globo você tem dois direitos e é isso que está no contrato o contrato entre Globo e Boa Vista que é igual com os outros 10 clubes diz Globo quando eu Boa Vista for mandante você pode transmitir se o outro clube deixar dois Globo quando eu for visitante de um time que lhe vendeu pode passar o meu eu lhe pergunto hipótese um Boa Vista mandante é o caso o Flamengo é visitante ou mandante o Flamengo é o mandante afastada hipótese um hipótese dois Boa Vista visitante de um clube mandante que vendeu os direitos para a Globo é o caso do Flamengo não então nenhum dos dois casos previstos no contrato da Globo se espelha no que está acontecendo hoje então o que o Flamengo está querendo agora não atinge o contrato da Globo então a medida provisória não está alcançando contratos anteriores porque o que está na medida provisória e a situação do Flamengo que não tem contrato com a Globo não retroage se o Flamengo tivesse um contrato com a Globo a medida provisória não poderia se aplicar porque teria um contrato anterior só que esse contrato que a Globo tem com os clubes não tem nada a ver com a situação do Flamengo entenderam? então a medida provisória se aplica o Flamengo está amparado na lei se o Flamengo não tivesse tanta convicção disso o Flamengo não ia comprar essa briga diante de um pleito da Globo que pede que se aplique uma multa de no mínimo dois milhões de reais e mais a multa de dois milhões ou mais é para esse caso desse jogo com Boa Vista de Flamengo descumprir só que a Globo ela diz o seguinte e é normal nesse tipo de procedimento ela está entrando com um pedido de tutela antecipada de caráter antecedente essa multa não é tudo que a Globo vai pedir não porque quando adentrar o principal a Globo tem ali um prazo para confirmar o pedido aditar novos argumentos e ela vai fazer eventualmente o pedido de perdas e danos que ela alega tem então ela pode pedir mais 20 milhões de indenização os dois milhões ou mais esse pedido de dois milhões ou mais de no mínimo dois milhões é para a multa caso seja dada a liminar para o Flamengo não transmitir e o Flamengo desrespeitar a liminar e transmitir os dois milhões é só para a hipótese de o Flamengo não cumprir a liminar afora isso a Globo no pedido principal ela ainda vai editar essa petição inicial para pedir as perdas e danos pelo eventual constrangimento que ela alegre que suportou ela pode pedir 100 milhões 50 milhões 700 milhões ela pode pedir quanto ela quiser não quer dizer que o juiz vai dar então o Flamengo diante de um pedido desse quase que sei lá multimilionário para o Flamengo comprar essa briga ele tem que estar convicto que ele está no bom direito e ele está no bom direito o Flamengo está no bom direito por tudo que eu expus aqui a medida provisória é hoje a lei do tempo do fato o Flamengo não está envolvido em nenhum contrato anterior e os contratos da Globo com os outros clubes não atingem o Flamengo então essa medida provisória não está alcançando o contrato anterior nenhum ok o Flamengo está amparado por lei a lei concede ao Flamengo ah professor mas eu entendo que a medida provisória é ruim é um direito seu é uma opinião ela está valendo professor eu entendo que a medida provisória é inconstitucional é um direito seu entender eu entendo que ela é constitucional você entende que ela é inconstitucional eu entendo que ela é constitucional o que eu entendo ou você entendo não interfere em nada na aplicabilidade dela ela é aplicável por 60 dias prorrogável por mais 60 quem pode fazer com que ela deixe de ser aplicada é o próprio congresso é o próprio presidente com a nova medida provisória revogando ela é o congresso rejeitando ela ou o judiciário suspendendo a aplicação dela aí ela para de ser aplicada seja boa ou ruim ela é aplicável opinião todo mundo pode ter quem decide se ela se aplica ou não primeiro é o presidente da república que ao expedir ela torna ela aplicável ao expedir ela torna ela aplicável só quem pode impedir a aplicação dela é um dos três poderes legislativo, executivo e judiciário comentarista da televisão não suspende medida provisória jornalista não suspende medida provisória advogado do Flamengo ou da Globo de quem quer que seja não suspende medida provisória a medida provisória é aplicável ela é a lei do tempo do fato e se até o dia do jogo ela estiver vigendo é ela que vale e ela dá o que é que está escrito na lei hoje o mandante pode transmitir pode vender e não precisa do consentimento de ninguém então eu quero que vocês entendam o artigo 42 da lei Pelé nesse exato momento dá o direito ao Flamengo dá o direito a qualquer clube de transmitir o Flamengo só não poderia transmitir se ele tivesse cedido esses direitos para a Globo ele não cedeu e os contratos da Globo com os outros clubes não atingem o Flamengo simples assim por isso eu acredito que vai ter jogo sim na Flá TV e em TV aberta o Flamengo vendendo e recebendo o valor que é justo que ele receba na negociação para permitir que se passe essa partida a única ameaça que eu vejo a transmissão é se aqui na justiça estadual do Rio de Janeiro se o juiz der essa liminar a favor da Globo determinando que o Flamengo se abstenha de transmitir e o Flamengo opte por cumprir a decisão judicial inclusive é o que a gente recomenda decisões judiciais em regra são para ser cumpridas então se o juiz der a liminar e o Flamengo resolver acatar aí não vai ter jogo ou se o juiz der a liminar e o Flamengo recorrer e não conseguir o efeito suspensivo no recurso ou não conseguir no mérito do recurso o provimento aí não vai ter jogo a não ser que o Flamengo queira descumprir a decisão e pague a multa e aí é uma escolha que não cabe a mim seria se fosse o caso do Flamengo só estou mostrando que existe a possibilidade ok esse é o cenário para a gente se despedir quanto a essa medida provisória o que essa medida provisória vem fazer é no primeiro ponto dar a cada clube a liberdade que hoje não existe dar a cada clube o direito de escolher com que emissora quer contratar se não quer contratar com emissora nenhum e ele mesmo quer transmitir ao clube se dá o direito de não precisando negociar com uma liga com outros clubes nos jogos que ele é mandante escolher como ele quer expor as imagens dele clube isso não apenas protege o direito de liberdade como isso incentiva os clubes a se profissionalizarem isso incentiva os clubes a qualificarem suas gestões os clubes melhores organizados estão vibrantes com essa possibilidade então cada clube passa a ter o direito de escolher o que é melhor para si agora eu passo a democratizar o processo não é possível desculpa a sinceridade não é possível que eu não consiga demonstrar isso é fácil entender isso a medida provisória vem retirar uma mordaça de todos os clubes não é só do Flamengo como querem dizer agora eu vou abrir concorrência as televisões podem ser consultadas cada clube pode fazer a sua negociação eu posso ter no mesmo campeonato jogos em diferentes emissoras de televisão posso posso de repente por vontade própria me juntar com outros clubes para fazer uma negociação coletiva não por obrigação não por ser imposto a mim porque eu posso querer eu tenho que ter a tutela da minha liberdade a liberdade de gerir a minha imagem a medida provisória é libertadora a medida provisória vai permitir que os torcedores possam ter acesso aos jogos na própria mídia institucional do seu clube talvez você pense professor mas eu que moro aqui no interiorzinho que a internet não é boa eu preciso ver o jogo na TV não tem problema a medida provisória não está dizendo que o clube tem que passar na internet e não pode passar na TV o clube pode inclusive negociar com a própria Globo com qualquer outra o que se quer dizer é que ele escolhe se ele quer negociar com a Globo com outra se ele quer fazer na TV aberta e também na internet gente nenhum clube penso eu tomaria uma decisão nesse momento no país de colocar um jogo somente na internet porque isso privaria a maioria da sua torcida do acesso e ele clube teria um problema não faz sentido nenhum pensar nisso o que a gente está dizendo é que a medida provisória vai dar aos clubes o direito de além de venderem para uma TV e para a TV que eles escolherem eles também poderão passar na internet inclusive nos seus canais e isso é muito importante isso gera uma relação de livre escolha para o consumidor para o torcedor a medida provisória é muito boa ela pode aí gerar algumas consequências que amanhã a gente diga pô poderia ter sido melhor pode porque ninguém prevê o futuro ninguém pode dizer exatamente o que vai acontecer no futuro mas que ela tem muitas virtudes ela tem eu não tenho dúvida disso eu vou torcer para que o Congresso Nacional aprove que não aceite os jabutis colocados ali que não tem que alistar que não aceite essas propostas de emendas que ela seja aprovada no seu texto original e que a partir da conversão dela em lei ordinária tomara que isso aconteça que cada clube tenha assegurado em lei nesse país o direito de escolher nos jogos em que é mandante o que quer fazer com as imagens dessa partida e em regra pessoal são igualitários os jogos em que você é mandante e visitante num campeonato imagine o Flamengo fazendo 60 jogos 70 jogos no ano 70 jogos 35 como mandante 35 como visitante em média talvez um pouquinho mais para lá ou para cá mas a média vai dar na média desvio padrão pequeno se ocorrer em metade dos jogos você pode fazer as vendas vocês já pensaram que é para um clube pequenino de menor expressão que o Flamengo poder passar na sua CSA TV Bahia TV Grêmio Grêmio é um time grande quando eu falo grande ou pequeno é porte nacional ou porte regional o Grêmio é um time que chega a ter um porte quase nacional de torcedores em quase todo o país então você pegar um time menor que é um time de torcida mais local o ABC de Natal o 13 da Paraíba você pegar um time que está crescendo uma força crescente muito organizada no Nordeste como Fortaleza como Bahia times que estão crescendo e você poder dar esse time o seguinte olha vende na sua televisão institucional negocie patrocinadores empresas patrocinando para passar um comercial na abertura do programa no intervalo do primeiro para o segundo tempo no final do jogo na reprise do jogo cara você gera dinheiro para esse clube uma receita que esses clubes não tem esse jogo transmitido numa TV institucional via Youtube quem está assistindo patrocina ali um comentário uma pergunta faz um ingresso solidário e bota dinheiro no clube os clubes podem ganhar milhões de reais que eles não ganham hoje o que a gente está falando é que o clube pode além de vender para a TV aberta vender para uma TV aberta e também transmitir na sua internet e além do dinheiro da venda para a TV aberta fazer receita na transmissão na internet essa medida provisória vem para gerar possibilidades mercadológicas para os clubes para gerar liberdade para os torcedores de poderem escolher se eles querem ver na TV aberta ou tendo a opção da internet na televisão do próprio clube com ídolos do clube comentando o jogo você já pensou se a Flá TV trouxesse o Zico o Nunes o Adílio para comentar um jogo eu preferiria ver na Flá TV é uma questão de escolha tutelar o direito do consumidor do consumidor desse serviço desse produto que é o futebol enfim estão aí colocadas as variantes está explicada aí a ação espero que vocês tenham compreendido e agora vamos aguardar as cenas do próximo capítulo ver o desdobramento serão dias tensos com certeza e eu vou torcer para que tudo dê certo e que no dia 1º de julho Flamengo e Boa Vista no Maracanã que o senhor abençoe e a gente possa ver esse jogo com imagens e comemorar quem sabe mais uma vitória do Flamengo que no fundo é disso que todos nós estamos com saudade valeu nação foi um prazer se você puder deixe um like aqui no vídeo se você ainda não é seguidor no canal torne-se inscrevendo-se torne-se membro aqui do canal ajuda a gente a fazer o Connect Flá para crescer e vamos juntos Flamengo como sempre com muito amor com muita paixão valeu nação